4 0 2 2 2 5 conseguir 5 VAMOS PULA LÁ LÃO! 5 O senhor vai sem óculos O senhor vai sem óculos NOSA! QUE GOSTOSO! QUE JEITO NENHUN CÊ INNÃO NU ENCHE CHE AGORA INCHE PUTA QUE PARIO PUTA QUE PARIO O senhor tem que olhar Pra outra câmera, seu tio Sérgio Pra onde que eu olho? Pra outra câmera Pra onde? Pra outra câmera Pra onde? Alô, mãe! Já me deu pedra no rim esse vídeo Sabe o que é pior? Não basta já ele ter esse f*** Postaram isso e agora a gente tá comentando no canal do Ruth Ronce brasileiro Eu ia me cagar mole por você, mano Por isso que eu nunca vou cagar mole